Esta bosta não vai... Melhorou, hein, Ju? Pode ir? Pode ir, tanto que eu quiser. Tá gravando? Tá gravando. Então já era? Já era. É duro começar, né? Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje é mais um vídeo do Desafio Mélios, e hoje recebemos o botão do Excel para falar um pouquinho sobre os descontos da Mélios. Acompanhe com a gente. Valeu! Você não deixou eu falar nada? Ah, agora fala você. Ah, entendi. Tá calor! Podia pôr um ventiladorzinho, né? Nossa, sou do trabalho. Esse é mais um vídeo do Desafio Mélios, e hoje nós recebemos aqui o botão do Excel, ele que arregou o desafio Mélios. E pensando nessa ideia do desafio, o que nós vamos fazer aqui hoje? Montar uma planilha com ele que tem um canal de Excel, vulgo botão do Excel, e nós vamos falar um pouquinho de como funciona o Mélios. Ele que se trata de um cashback, ou seja, você tem o seu retorno de volta do seu dinheiro efetuado numa compra. E nós vamos montar uma planilha aqui hoje justamente para você avaliar o valor da compra, quanto você tem de desconto, e aprender um pouco também a usar o Excel. Esse é um vídeo, então, Collab, que faz parte do Desafio Mélios. Valeu, botão! Isso é porque ele falou que a introdução ia ficar curta, né? Ô bicho, vou falar. Muito obrigado, Belo, pelo convite. Eu estudei para vir aqui. Você sabia que Mélios vem do latim? Melhor que o propósito é ser o melhor programa de fidelidade e retorno de ponto aos clientes. Você viu só que jabá gratuito do Mélios tem, gente? Nossa senhora, vai! Corta para a planilha aqui que a gente vai fazer hoje uma calculadora, minha cara Juliana, de... O que é calculadora? Nós vamos fazer uma calculadora para te ajudar a saber quanto você vai economizar e ter o seu dinheiro de volta com o Mélios. Certo, Belo? Isso aí. Então, o que nós montamos ali? Uma estrutura extremamente básica, onde eu tenho o valor de compra do produto, o cupom de desconto, porque além do dinheiro de volta, você consegue eventualmente ganhar uns vouchers, já que você gosta de falar inglês, né? Uns vouchers que você consegue pegar o dinheiro de volta. Só aproveitar aqui, se for a sua primeira compra no Mélios, e principalmente nessa época de Natal, algumas lojas como americanos.com, você tem esse voucher, esse cupom de desconto que o botão colocou aqui, de 15 reais. Porra, é mesmo? Então, vamos fazer uma simulação já que isso aí. Que valor de compra que você quer comprar? Bota aí 150. 150? Pô, duro o pagamento. Não paga nem essa meia sua que tá aí. 150 reais, cara Aroudinho. E quanto que você ganha de... Quinzão de desconto. Quinzão de desconto. Então, olha que conta difícil que eu vou fazer pra você agora. Se eu paguei 150 da compra, o valor de desconto é 15. Quanto que eu vou ter? Olha lá, 135. Então, achei que ele ia errar essa conta, hein Juliana? É a célula B2 menos o cupom de desconto, nós temos então 135 reais. E aí depois, em cima disso, é aplicado ainda o desconto da Melius, que é o dinheiro que volta de volta pra você. Quanto que varia o desconto, cara Aroudinho? Vocês vão perceber que cada loja tem uma política de desconto. Tem loja que é 10%, 30%, e tem os caras Samão de Vaca, que é 1%, 10%, mas enfim, coloca aí 2%. Eu posso abrir o site ou não? Pode. Posso? Eu vou deixar o site pra depois na hora do desconto. Então, quanto você quer que eu ponha? Bota 2%. 2%, né? Botão você não colocou o valor já em decimal, ele está em valor inteiro. Isso, aí vai dica de Excel. Posso dar dica, Juliana? O que que acontece, pessoal? Algumas ferramentas que a gente tem no Excel não permitem a utilização de valores decimais. Então, é por isso que eu sempre coloco o valor inteiro e depois eu faço a transferência dele, a divisão pelo C. Outro ponto interessante em termos de planilha, já que nós podemos falar também. O que que é? Notem que eu estou diferenciando os valores de entrada dos valores de saída na minha planilha para depois facilitar a manipulação dos dados. Agora eu falei igual ao Aron. Beleza, Haroldo. Então, se eu tenho 2% de desconto, quanto é que eu vou ganhar? Basta eu dividir o 2 pelo 100 e multiplicar pelo valor de 135, que é o valor de compra líquida. Ou seja, se você com esta bela cabeça realizar esta compra, você vai ganhar 2,70 de desconto. Ou seja, quanto que você vai pagar do valor final? 135 cruzeiros menos 2,70. 2,70. Ou seja, a sua compra saiu por R$132,30. De R$150,00 que você estaria disposto a pagar inicialmente por esse produto, você pagou R$130,00. Então, se eu pegar o valor total, minha cara Juliana, e subtrair R$132,30, eu ganhei um desconto de R$17,00. Tá bom, não tá belo? Tá bom. Dá. Faz uma continha. Quanto que dá o R$17,70 sobre o R$150,00? R$17,00. Ó, vai dar mais do que 2%. Ah, ó. Esse aqui, ó. Você tá falando num desconto aí de 11,8%. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. 12%, basicamente, de desconto. Mas, então, beleza. Nós temos aí só conta de mais ou menos. Eu acho que dá pra agregar um pouco mais na nossa planilha, na nossa calculadora. Certo, Ju? Então, notem aqui, pessoal, que eu fiz um quadrinho onde eu vou simular valores de desconto com valor de compra. Fala alguns valores de compra aí pra gente colocar, Belo. Põe aí os caras que são pão duro igual a Juliana. Cinquentão. Não, mas coloca uns valores quebrados pra gente falar que não foi combinado aí. Vai. Fala um. R$72,50. R$72,50. O que mais? R$100,00. R$182,10. R$250,00. Fala um aí, Juliana. R$311,18. É? Só na simulação, porque pra abrir a mão das... Quanto? R$311,18. 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 Então, notem ali que eu tenho diferentes valores de compra que eu posso comprar e aí eu estou sujeito a diferentes descontos no Médio. Então, o Belo já falou que existem diferentes pautas de desconto. Se a gente entrar aqui... A gente até agora eu falei nem parece cabana mesmo. Se a gente entrar... Onde que eu entro aqui, Juliana? Tá vendo que nós combinamos bem as coisas, né? Então, vamos lá. Então, se vocês observarem aqui, né? Nós temos aqui diversos intervalos, vamos colocar assim, de desconto que você pode ter de volta. Além do que, dá uma olhadinha aqui, né? Vários cupons de desconto, como o Haroldo colocou. Então, vamos colocar uns descontos nada a ver lá, Bela. Quanto que você quer de desconto? Eu vou colocar 1%. 5... 5... 30... É, 10 e 30. 10 e... Vou colocar um quebradinho, pode ser? Pra não ficar muito fácil a conta. 30 vírgula quanto? 1 vírgula 8. Beleza? Então, notem pessoal que eu tenho dois valores de entrada que estão ali no meu quadrinho de análise. Então, isso aqui é o valor de entrada da compra, isso aqui é o desconto Melius. E note que aqui no meio, né? Na intersecção, eu tenho o quê? O valor de resultado ou aquele que eu quero calcular. O que que você quer calcular? O quanto que você vai ter de desconto total? Então, note que ali na intersecção, eu vou fazer assim. Igual a célula que me calcula B8, que é o desconto total. Então, o que que o Excel vai fazer pra gente, pessoal? Ele vai pegar este valor aqui de compra, vai atribuir aqui. Este valor de compra, de desconto, vai atribuir aqui. E vai calcular o valor de desconto total. Então, deixa eu tentar fazer um pouquinho melhor agora que ficou... Minha explicação ficou meio torta. Pra que você coloque essa análise, selecione todo o seu quadro. Guspi na tela. Selecione todo o seu quadro. Acesse a aba dados. Teste de hipóteses. Pegou aí, Aroudinho? Tabela de dados. E aí, ele vai abrir este assistente pra você. Deixa eu colocar aqui do lado. Que nós temos duas coisas ali, ó. Célula de entrada de linha e de coluna. Quem que você vai colocar na célula de entrada de linha? Quem tá na linha. Quem tá na linha o quê? A variável de linha. Então, isso aqui primeiro é uma variável de entrada. No nosso modelo, tem que ser um lugar que você coloca a informação. Note que eu deixei ela em verde. Então, quem está variando numa mesma linha? O desconto. O desconto. Então, você vai vir aqui, ó. Valor de desconto. Beleza? Quem está variando numa mesma coluna? Valor bruto de compra. Estou com uma voz maravilhosa hoje. Rouca que tá uma beleza, hein? A hora que eu clicar no OK, pessoal. Depois que eu indicar quem são os meus valores de entrada. Note que todo o meu desconto, ele já é calculado automaticamente. Então, se você, meu cara Aroudinho, realizar uma compra no valor de R$182,10. E pegar um desconto de 5%, é como se o seu desconto total fosse de 23,36. Considerando, evidentemente, que todos os valores ali do seu modelo vão se manter constantes. Ah, mas eu não tenho cupom de desconto. Zero, ele não. Não tem problema. Você vem aqui, tira, né? Toda a sua análise, ela vai ser recalculada. E com isso, você pode calcular o quanto você vai ter de volta. Só pra falar um pouquinho do Melius, ó. Vamos pegar aí. Se você tiver R$250,00 de uma compra e um desconto, vamos supor, de R$10,20. Você tem um retorno do seu dinheiro, você recebe de volta R$25,50. Aí é uma regra do Melius. Pra você receber, você precisa ter um saldo inicial de R$20,00. Ou seja, se você fizer essa compra de R$250,00 com R$10,20 desconto, você já pode sacar. Ou seja, você vai informar a conta bancária ou conta poupança, você já pode receber via depósito ou transferência esse dinheiro de volta. Ou seja, a ideia do cashback. E se não for R$10,20, Belo? Se for R$8,90, não tem problema. Basta você trocar aqui, é totalmente dinâmica que o valor é recalculado. Beleza? O que nós temos que fazer agora? Vamos fazer alguma compra e mandar a Juliana pagar. Parece que a sua cabeça ficou realçada hoje. Ainda bem que o Raul faz milagre, Edição. Um beijo pra você, Raul. Espero que você coloque isso no vídeo. Afinal, é você. Bom, você viu que hoje nós fizemos uma collab aqui mostrando basicamente como usar o Excel até mesmo pra valorizar e facilitar seus cálculos, inclusive pros descontos de fim de ano e utilizando o Méliuz. Esse foi mais um vídeo do Desafio Méliuz. Botão, valeu por participar. Ele mais uma vez carregou do Desafio Méliuz e tá aqui fazendo essa collab com a gente. Valeu! Ele fala que ele vai falar curtinho e começa. Muito obrigado pelo convite. Eu realmente arreguei do desafio. Mas se você curtiu o vídeo, não esquece lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar pra gente fazer com que a cabeça do Haroldo fique mais famosa do que nunca. Certo? Vou botar lá no site da Améliuz. E vota no Desafio da Méliuz aí pra gente ganhar. Um beijo! Falou! Valeu!